Só avisando que esse vídeo tem bastante barulho e bastante luz piscando, então se isso te causa desconforto ou te faz mal, toma cuidado. Rapaziada, vocês não têm noção do que eu trouxe para vocês hoje. Ah, o que é? O que é, Humilde? Eu estou curioso? Esse site é... Site? Esse site é muito velho, mas aparentemente pelo que eu vi, ele atualizou. Toda vez que eu clicar aqui no please, ele vai me levar para um site aleatório. Ó, lá vai, hein? Please. Legal esse site. Modrin and Me. Que isso? É útil. É o site do Romero Brito. Está fazendo capa de caderno. Caralho, que bosta de site. Esse é muito bosta mesmo. Esse é cagado. Não dá para fazer um pinto, não é legal. Isso daí é muito o... Romero Brito simula... O Miguel Topeidor. Vai para um legal agora. O que é isso? O que é o peixe? É só o chichão no palito. Cornedog e o... É só isso. Que legal. Nossa, ele deve estar puxando um monte de Bitcoin no meu PC. Tu gosta de palito de peixe, Humilde? Não. Eu gosto do formato desse salgado. Enfio inteiro no cu, então. Meu Deus, o que é isso aqui? Cursor Effects. Ah, mano. Eita, porra. Esse é maneiro, esse é maneiro, esse é maneiro. Cara, esse é da hora. Toca os efeitos. Ai, que lindo. Ué? Ué? Uma mala. Esse aqui dá agonia. Se deixar pegar, vai dar o bombom. Ué? Ai, ai, ai. Ai, esse é engraçado. É apenas maluca, porra. Ó! Nais! Yes! Faz um peru. Faz um pinto, faz um pinto. Espera, vou tentar começar aqui, ó. Yes! Acabou. Ah, só tem isso. Site inútil. Site bosta, site bosta. Rei! Oh! Ué? Tem som? Rei! Oh! Ele joga de um salto para o outro, olha que foda. Isso aí pode dar um leve ataque epilético, independente da pessoa. Ah, então vou ficar vendo mais. Sempre julgue um livro pela sua capa. Como conversar com seu gato sobre insegurança das armas. E abstinência, droga, satanismo e outros assuntos perigosos. Eu quero esse livro. Aprendendo a brincar com testículos de leões. Iba! Origami de papel de banheiro, de papel higiênico. Esse eu quero. Olha que foda. Papel higiênico é molengo para fazer, para rolê. Molha? Nada. Molha. Na moral, o maluco vai ficar até com pena. Vai sair do vaso com o cu cagado e foda-se. Meio com um aviãozinho. Ou então vai ter que fazer que nem o Casca, né, mano? Vai ter que enfiar a mão no cu cagado. Que cagado? O cu cagado? Ele tira a sujeira do toba, bota na pia, lava a mão. Ai, que doente, cara! Comer pessoas é errado. É errado, rapazito? Ó, no literal é ruim. Se for um homem bem bonito no figurado é legal. Romance, mas é um cavalo. Que isso? Tá saindo uma mão ali, ó. Tá saindo uma mão da pata do cavalo. Ai, é só a cabeça. Caramba! Ah, então não tem nenhuma das vantagens do cavalo, pô. Será? Imagens que você não deveria se masturbar para. Ah, isso é. Já era, já gostei da capa. Ah, mano, taxidermia horrível. Ah, isso aí dá. Como aumentar seu QI se alimentando de crianças especiais? Vi aí! Mano... Tem um link da Amazon ali, dá para comprar esse bagulho na Amazon. Dá, dá, dá. Existe mesmo. Aqui, ó. Essa merda existe mesmo. Tudo que eu sei sobre mulheres, eu aprendi pelo meu trator. Caralho! Mano, passando roupa radical. Isso aqui, cara, isso que eu quero comprar. Eu queria ver o que tem dentro desse livro. Ai, não mostra. Ah, não dá. Não, vê lá embaixo. Rio de pines! Caralho! Mano, que... Mano, essas imagens são reais. Não sei. Velho, esse é o melhor livro já feito pelo mundo humano. Arte masculina de costurar. É tipo... Que porra é essa? Caralho, é o personagem do Tekken. Totalmente aberto para o lindo dentista dente de sabre. Que também é um fantasma. Identificando madeira. Eu sou bom de identificar madeira, sabia? Se eu olho, eu falo. Madeira. Como cagar num encontro? Isso é importante. Como cagar na floresta? Você tem que cavar um buraco, não é? Tá sabendo demais. Gastração! As vantagens e desvantagens. Acabou. Esse foi o último. Esse é foda. Você não tá ligado nesse? Não. Ah, esse precisa de som. Como é? Preciso de som. Cadê o som? Lá vem de novo. Tuf. Ah, não entendi. O que tem que fazer? Mais um, mais um. Nada, você só vê. Tuf, tuf. Marry me with my money. Olha o nome do site é Burry me with my money. Ah, não acredito. Olha, olha. Que isso, que isso, que isso? Nossa, parou, parou. Clica, clica. Coloco, coloco, meu Deus. Ah, eu vou quebrando o infinito. Isso dá pra fazer. Dá pra fazer edições legais, hein? Não, vai, vai, vai. Caralho, o Edinaldo Pereira saindo da parede verde. Edinaldo Pereira? Oh, vai quebrar agora. Sou eu, o Tiririca. Vigulim? Que porra é essa? Sprint de 100 metros. Sete gol. E aí, caralho? O que eu faço? Você tem que ir clicando. Entendi, entendi. Vamos lá. Gol. Vai, moleque. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Consegue o meu dia. Eu confio em você. Foi. 13 segundos. Checkbox Olympics. Ih, rapaz. Esse é foda. Vocês não entendem. Não manja esse? Não, ele deu load, hein? Tá, é um cara. Você vai dar um soco nele? Caralho. Caralho, que nojo. Oh. Clica, clica, clica. Caralho. Aí sim, filho da puta. Aí sim, filho da puta. Aí sim. Que aí? Da puta. Vai ser assim, vai ser assim. Assim, vai ser assim. Ai, eu odeio esse site. Lunatunes? Quatro bolas. Ai, eu não sei fazer o cálculo. Nossa, aí fodeu. Não, continua, continua pra sempre. Pra sempre, muito pra sempre. Vai formar uma imagem? É Jesus? É um cachorro? É um coala? É um coala. É um coala. Esse site é velho. Eu quero sites novos. Randallcolor.com. Ai, isso é bom, velho. Cada vez uma cor nova. Foda. Ai, que foda-se. Desenhando um jardim. Ó, bonito seu jardim. Nunca vi o Fear, o vídeo mais clássico do rato borrachudo, cara. Então, me dá sua carteirinha de impressão. Mano, vocês devem estar conversando muito foda. Eu estou só ouvindo. Acabei. Ah, não fiz nada, cara. Eita porra. Esporrando geral. Ah, esse é maneiro. Deve dar pra fazer umas capas de álbum. Nossa. Mudei de cor? Oxe. Fez um pinto ali sem querer. Fez um ferro. Tá. Super site. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. O que é isso? Da hora. Ah, lembrei desse site. Esse site é da hora. Vou embora do site dele. Ele fica triste. É. 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 Vou deixar aberto aqui no canto. Não, mas ele está sozinho. Ó. Ah, gostei. Ah, eu tenho um balde. Ah, não. Eu tento roubar meu balde. É o menino do paca-pau. É o burrinho de golfe. É o cavalo infinito. É, caralho. Mano, será que tem fim? Não. Aquele infinito. Imagina quebra seu computador. Cracha ele. Está quebrando, ó. Nossa. Ah. É, 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 é. É, é, é. Uau. Uau. O cara joga o cara e o gato lá na puta. Make it rain. Make it rain. Eita. Imagina que as suas senhas... Não, que as suas o quê? In-Lol são, tipo, seus parentes. Ah, tá. Que seus parentes estão te ajudando com a sua senha. Isso é o que eles vão falar. Vamos inventar uma senha aí. Pinto gordo. Pinto gordo. Espero que essa não seja uma conta importante. Páprica 2. Páprica 2. Bota salsichão da Zorra. Salsichão da Zorra. Estou preocupado com você. Vai, 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 vai. Hackeia, hackeia. Ah, de novo não. Comprar um mil reais de samba aí no cartão do Pilar. De novo não, porra. Vou lavar roupa no cartão do Raposito. Muito melhor que isso, ponto com. Oh, 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 oh. Não, eu não deixei beijar. O pico. Isso, a vida é isso, né? Não, não. Não. Ai, oh, yes, oh, yes. Eu e o Raposito. Ai, 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 ai. Ih, traiu, traiu. Ai, 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 ai. E eu vejo falando ai, ai, ai. Não, mas sai daqui. O meu computador tá ligado? Sim. Laker, laker. O que é um laker, laker? Ah, é pra fazer... Que ta unha? Oh, esse é relaxante. Que unha linda. Ai, não chega. Não! Esse eu sei, esse eu manjo. Tem que achar ele. Ih, oh, oh. I'm a ninja. Esse é o mais legal. Ae, oh, ninja. Não vai gritar? Flex. Ai! Flex. Flex. É só isso. Esse aqui é bom pra acabar. Vou escolher um lugar da tela, hein? Toma. Escolher aqui no cantinho o meu mouse. Tá. Ó. Olha, puta. Ai, que legal. Isso é muito legal. Muito baixo. Caralho. Ai, caralho. Então, galera, é bom. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Não esquece de me seguir nas redes sociais pra você sempre saber quando tá saindo o vídeo. Arroba o Mildo, cê deu no Twitter e Gustavo, cê deu no Instagram. E é isso aqui que eu vos falo. É o Mildo e NB é a nice guy, velho. Abre nóis. Vai! 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 Vai!